que está sendo gravada de acordo com as normas da Universidade Federal de São Paulo, é onde a pós-graduada Brunella Maria Pavan Taffner vai apresentar a conclusão do seu trabalho um título de alterações na tomografia de coerência óptica, campimetria computadorizada, testes de Ishihara, a cuidade visual após tratamento para tuberculose sistêmica. Eu vou repetir isso depois que o doutor Otaviano tiver entrado, mas o doutor Otaviano Magalhães foi o co-orientador dessa tese e realmente ele foi muito mais orientador do que eu, eu havia até solicitado que ele ordenasse essa sessão, mas infelizmente a Universidade Federal de São Paulo não permite. Então eu estou aqui de orientador oficial, mas agradecendo desde agora todo o trabalho intenso do professor Otaviano Magalhães nesse doutorado que eu reputo excelente. Então eu passo a palavra agora para a candidata ao título de doutor, doutora Brunella, que vai de acordo com as normas da Unifesp, ter um tempo razoável e flexível para apresentar mais do que tudo para a plateia, as linhas do trabalho, a metodologia, os resultados e a conclusão. Brunella, muito obrigado. Bom dia a todos, agradeço a presença de todos os professores nessa defesa de doutorado em oftalmologia e ciências visuais pela Universidade Federal de São Paulo, orientação do professor doutor Rubens Belfort, orientação da doutora Taviano Magalhães, no tema alterações na tomografia de coerência ótica, campimetria computadorizada, teste de estirrar e acuidade visual após o tratamento para tuberculose sistêmica. Nosso artigo foi publicado no International Journal of Rethne Vitries em fevereiro de 2022, intitulado Campimetria and Visual Changes After RATE Treatment for Tuberculosis. Quanto à introdução, uma epidemiologia da tuberculose no mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde, são cerca de 10 milhões de pessoas que adoeceram com tuberculose em 2020. O Brasil está entre os 30 países de alta carga para TB e TB-HIV, considerados prioritários pela OMS para controle da doença no mundo. O coeficiente de incidência de tuberculose, de todas as formas por unidades federadas, pode ser observado nesse mapa do IBGE, dado de 2017. Observando o estado de São Paulo, são cerca de 30 a 50 casos por 100 mil habitantes. Quanto ao regime de tratamento, no Brasil, desde 2009, o esquema básico para tratamento de novos casos de tuberculose em adultos e adolescentes, maior ou igual a 10 anos de idade, consiste de dois meses de rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol, seguido por quatro meses de rifampicina e isoniazida. Quanto ao esquema básico, vale ressaltar que as faixas de peso determinam a quantidade de comprimidos fixos ao qual o paciente irá tomar durante o tratamento, sendo que na fase intensiva, os dois meses são os quatro medicações e os quatro meses seguintes, duas medicações. O efeito adverso ocular mais grave é a neuropatia óptica por etambutol, com uma ocorrência de 22,5 casos para cada mil pacientes. A isoniazida também se associa à neuropatia óptica, mas com menor frequência. Quais são os aspectos clínicos? Uma baixa acuidade visual bilateral em dolor, alteração na visão de cores, principalmente no espectro verde e vermelho, pode ser apresentada uma palidez tardia de discótico, caso precoce indica mau prognóstico. A toxicidade ocular guarda relação com uma série de itens. Quais são os riscos de desenvolver uma neuropatia óptica tóxica? Vai guardar relação com o quê? Com a dosagem e duração do tratamento, infecção recorrente por microbactério hábil complex, idade avançada, insuficiência renal crônica, diabetes mellitus e antecedente de neuropatia óptica relacionada ao álcool. Conforme o Ministério da Saúde do Brasil, os pacientes, ao iniciar o tratamento, devem ser excluídos sobre a possibilidade de perda visual. Agora, o acompanhamento por oftalmologista não faz parte do protocolo atual. Se faz necessário a definição e a inclusão de um protocolo de triagem oftalmológica durante o uso da medicação. A tomografia de coerência óptica permite imagens de alta resolução das estruturas ritinianas. É uma tecnologia não invasiva e sem necessidade de contato. É possível ver uma diferença relativa de reflectividade na interface óptica das estruturas, correlacionando então as imagens do OCT e a estrutura anatômica. Quanto à campimetria visual computadorizada, a avaliação do campo visual fornece informações sobre a localização anatômica do defeito visual, sendo útil na detecção precoce de alterações oftalmológicas. Quanto aos objetivos. Objetivo geral, observar alterações secundárias ao tratamento RHZE para tuberculose sistêmica na cuidado visual corrigida, teste de Chihara, campimetria visual computadorizada, tomografia de coerência óptica com análise da espessura de camada de fibras nervosas da retina e espessura da camada de células ganglionárias da retina. Objetivo secundário, relatar a relação dose de RHZE por peso corporal na espessura da camada de células ganglionárias após o tratamento para tuberculose sistêmica. Quanto à metodologia do estudo. Quanto aos aspectos éticos. Todos os participantes assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido segundo as recomendações da declaração de EUSINC. O protocolo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de São Paulo. Quais os critérios de inclusão dos pacientes no estudo? Maiores de 18 anos, sem queixas oculares, sem histórico de neuropatia óptica, ausência de discromatopsia congênita, sem opacidade significativa de meios na lâmpada de fenda ou exame fundoscópico, sem defeitos conhecidos no campo visual, sem relato prévio de uso de cloroquina ou hidroxicloroquina, ausência de tuberculose ocular ou do sistema nervoso central, sendo indicado início do tratamento para tuberculose sistêmica com o esquema RHZF. Quanto ao histórico médico, foram fornecido uma descrição de hábitos diários, história patológica pregressa, uso de medicamentos e histórico de daltonismo. A acuidade visual com correção foi aferida com a tabela de Snellen, de modo monocular, realizada antes do início do tratamento e repetida mensalmente até completar os seis meses de tratamento. O teste de Chihara, 24 placas, foi realizado com a melhor correção para perto antes do início do tratamento e mensalmente até completar os seis meses de tratamento. Quanto à biomicroscopia e a fundoscopia ocular, foi examinada antes do tratamento e ao término do tratamento de seis meses com o RHZF. A tomografia de coerência ótica foi realizada com o Triton, que é o CT da Topcom, que tem uma tecnologia Swept Source. Foi feito o escaneamento do disco, 6x6, para análise da camada de fibras nervosas da retina peripapilar, como tem, em exemplo, o exame de um de nossos pacientes, de tal modo que a gente consegue analisar essa camada por quadrantes, por horário, pela dupla corcova. Também foi analisado o escaneamento macular de 7x7 mm, para avaliar a camada de células ganglionares macular, tanto superior e inferior, quanto por quadrantes, também com o Triton. Quanto à campimetria visual computadorizada, foi realizado o campo Humphrey, análise central 24.2. E com a intenção de mitigar o efeito aprendizado do teste de campo visual, comparou-se os resultados do mês 1 ao mês 2. Tanto o ACT quanto o campo visual foram iniciados após duas semanas de tratamento, de acordo com as orientações da Comissão de Infecção Hospitalar do Hospital São Paulo. Esse foi considerado o baseline. Os exames foram realizados mensalmente durante os seis meses de tratamento. O último exame foi realizado duas semanas após o tratamento. Olhos direito e esquerdo foram avaliados separadamente e todos os exames foram realizados no período da manhã. Quanto aos resultados, 25 pacientes foram incluídos no estudo, sendo que cinco excluídos por três por perda de segmento e dois por óbvio. Um teve um câncer hepático, outro uma falência hepática. Então, um total de 40 óleos foram examinados. Quanto às variáveis categóricas da amostra, 13 pacientes do sexo masculino e 12 do sexo feminino. Quanto à forma da doença, 3 com a forma ganglionar, 5 com a forma pleural e 17 com a forma pulmonar. Quanto à análise descritiva da amostra, a idade média foi 39,72 anos. O peso médio, 61,6 quilos. A altura média, 1,68 metros. E a dose média de etambutol, 18,72 miligramas, em média por quilo. A cuidar de visual com correção, pré-tratamento, mês 2 e pós-tratamento RHZ. Nessa tabela, a gente pode observar que a cuidar de visual tem uma redução no pós-tratamento em relação com o pré-tratamento. Quanto ao teste de Chihara, observando a tabela pré-tratamento, mês 2 e pós-tratamento, entre o pré-tratamento e o segundo mês, houve uma alteração no teste de Chihara. Comparando os resultados da acuidade visual e teste de Chihara entre os meses 1 e 2 de tratamento RHZ, então teve uma diferença significativa no teste de Chihara entre o mês 1 e mês 2. Agora, comparando os resultados da acuidade visual e teste de Chihara entre o primeiro mês e o pós-tratamento RHZ, houve uma diferença significativa na acuidade visual do pós-tratamento em relação com o primeiro mês. Quanto à biomicroscopia e fundoscopia ocular, no presente estudo não foram observadas alterações significativas na biomicroscopia ou fundoscopia durante os segmentos dos pacientes. Quanto à campimetria visual computadorizada, comparando os resultados entre os meses 1 e 2, não teve diferença estatisticamente significativa entre o MD e o PSD. Comparando os resultados da campimetria computadorizada entre o baseline e o pós-tratamento, teve uma diferença estatisticamente significativa no PSD. Quanto ao campo visual, após o tratamento RHZ, o protocolo de análise 24.2 fora realizado de 19 pacientes, porque um não conseguiu realizar a campimetria. Dentre esses 19 pacientes, o escotoma central foi o defeito de campo visual mais identificado. Seguido por escotomas, aqui são todos os escotomas centrais, seguidos pelos escotomas periféricos. Vale ressaltar que dos 19 pacientes, 17 tiveram alterações de campo visual. Apenas dois pacientes não apresentaram qualquer alteração no campo visual após o tratamento RHZ. Esse é um exemplo de campimetria computadorizada após o término do RHZ, com o escotoma central em um de nossos pacientes. Agora, partindo para os resultados da tomografia de coerência óptica, comparando o OCT entre o baseline e dois meses após o tratamento RHZ, observamos uma redução na camada de células do minglionário inferior, nasal inferior e superior, comparando o baseline e o segundo mês de tratamento. Agora, comparando os resultados do OCT entre baseline e duas semanas após o término do tratamento RHZ, observamos uma redução na camada de fibras nervosas retina inferior, nasal, superior e temporal. Realizada uma regressão linear simples do efeito da dose nos parâmetros da camada de células ganglionárias, no baseline e duas semanas após o término do tratamento RHZ, observamos que cada aumento de um miligrama na dose de RHZ por quilograma de peso corporal resultou em redução da espessura da camada de células ganglionárias em todos os setores, duas semanas após o tratamento para a tuberculose sistêmica. Quanto à discussão, a toxicidade ocular teve sua primeira descrição em 1962 por CAR e RENDER. Leibold, de 1916, relatou que a toxicidade ocular não seria motivo de preocupação quando em dosagens inferiores a 25 miligramas por quilo por dia por curtos períodos. Pessoas que receberam 25 miligramas por quilo por dia tiveram de 5% a 6% de incidência de neuropatia óptica e com dosagem de 15 miligramas por quilo por dia foi menor do que 1%. Outra pesquisa retrospectiva com 4.803 pacientes com tuberculose no sul de Taiwan, a incidência de neuropatia foi de 1,29% com dose média de ajetão butal de 16 miligramas por quilo por dia. Outro estudo em 415 pacientes encontrou uma incidência de 0,7% com dose média de 14,5 miligramas por quilo por dia e em doses menores que 15 miligramas por quilo por dia a incidência foi de 0,3%. No estudo atual, a dose média foi de 18,72 miligramas por quilo por dia. 17 dos 19 pacientes analisados apresentaram alterações na campometria computadorizada após o tratamento. Os sintomas oculares geralmente se desenvolvem entre 4 a 12 meses do zetambutol, mas também podem se desenvolver, embora raramente, após alguns dias do início da terapia. A Academia Americana de Ophthalmologia refere que os sintomas podem surgir de 1 a 36 meses após o início da medicação. Observamos no nosso estudo uma diminuição da acuidade dos alvos 6 meses após o tratamento RHZ. A discoromatropia é relatada como o primeiro sintoma da neuropatia óptica tóxica. GARG e colaboradores observaram a normalidade da visão de cor em 12,6% dos olhos e 64% doentes. Alterações no teste de Chihara foram observadas no segundo mês de tratamento com RHZ, com melhora no pós-tratamento no estudo atual. O teste de Chihara é considerado padrão ouro para identificação de deficiências congênitas para a visão de cores, mas também pode ser usado para deficiências adquiridas. No nosso estudo, foi utilizado pelo baixo custo e facilidade de aplicação, pensando em um contexto da atenção primária à saúde. É possível a realização do teste pelo pneumologista ou infectologista, que esteja acompanhando o paciente em tratamento para a tuberculose sistêmica, desde que ele esteja capacitado para isso. Quanto à campimetria visual computadorizada, o escotoma central é o defeito de campo visual mais comum, o mesmo evidenciado no presente estudo. Mas defeitos bitemporais e constricção de campo periférico também foram descritos. O estudo atual mostrou que o PSD diminuiu após o tratamento em comparação com o primeiro mês. Portanto, a campimetria pode ser um teste de triagem. Considerando o efeito de aprendizagem, o MD e o PSD não mudaram significativamente entre os meses 1 e 2. Quanto ao OCT, Chai e colaboradores demonstraram a atividade do OCT na detecção da neuropatia óptica associada ao uso do etanctol. A hipótese que prevalece é que essas alterações provoquem defeitos no feixe de papiloma aclar. A maior parte dos estudos utilizando o OCT relatou que a espessura da camada de fibras nervosas da retina reduz com a terapia antituberculose. Nesta pesquisa, mostramos uma redução na espessura da camada de fibras nervosas da retina em todos os quadrantes duas semanas após concluído o tratamento com o RHZ. Pesquisa publicada em 2020 com 50 pacientes indianos em uso de infampicina, isoniazida e etanctol, vale ressaltar que não teve a piracidamida, observou uma redução significativa da média da camada de fibras nervosas da retina e da espessura da camada de células ganglionares após seis meses de tratamento. No presente estudo, observamos uma diminuição da espessura da camada de células ganglionares com dois meses de tratamento. A toxicidade por etanctol foi comprovada em células ganglionares da retina de ratos com formação de vacúolos nos neurônios e astrócitos. Cada aumento de um miligrama na dose de RHZ por quilograma de peso corporal resultou em reduções da espessura da camada de células ganglionares em todos os setores duas semanas após o tratamento da tuberculose sistêmica. A campimetria e o ACT, as alterações observadas nesses exames com duas semanas após o término dos seis meses de tratamento sugerem um caráter persistente da neuropatia óptica. Estudos com segmento prolongado se fazem necessários para esclarecer o padrão irreversível dessa neuropatia óptica. Vale ressaltar que o acompanhamento com oftalmologista não faz parte do protocolo preconizado atualmente no Brasil. É necessário a inclusão da consulta oftalmológica idealmente com campo visual com a tomografia durante o tratamento com esquema clássico para a tuberculose sistêmica. Nós temos protocolos de segmento com tratamento com toxicidade a outras medicações como a cloroquina mas para a tuberculose não há um protocolo de segmento desse paciente com consulta oftalmológica e exame de triagem oftalmológica. Vale ressaltar que o etambutol é eliminado por via renal tanto por filtração glomerular quanto por secreção tubular. Pacientes com doença renal devem ter sua dose ajustada com base na sua taxa de filtração glomerular. A dosagem de creatinina durante o tratamento de tuberculose não faz parte do protocolo de tratamento clássico na unidade básica de saúde. Apenas são solicitados exames complementares caso o paciente apresente algum fator de risco prévio ao tratamento como diabetes ciência renal crônica senão não faz parte do protocolo solicitar exames de sangue no pré-tratamento. Outro fator que pode impactar a dosagem de creatinina são os antiácidos que contêm alumínio. Eles atuam diminuindo a absorção da droga. No presente estudo nenhum dos pacientes estava em uso de medicamentos dessa classe. Enquanto as limitações do estudo tanto o ACT quanto o campo visual apenas foram iniciados após duas semanas de tratamento de acordo com as orientações da Comissão de Infecção Hospitalar do Hospital São Paulo. Esse foi considerado o baseline do estudo. Não foi possível avaliar o uso isolado do etnobutol uma vez que o esquema clássico de tratamento dos tuberculose no Brasil são cumpridos com doses fixas da medicação. Outra limitação é quanto à isoniazida certo? Que ela também já foi associada em relatos de casos à neuropatia óptica tóxica. Sahin em 2013 evidenciou a toxidade ocular pelo uso de isoniazida em ratos. Quanto à conclusão a acuidade visual diminuiu significativamente após o término do esquema RHZE com RH. Alterações no teste de Chihara foram observadas no segundo mês de tratamento. O PSD diminuiu significativamente após o término do esquema clássico de tratamento para tuberculose. os escotomas da campimetria computadorizada foram observados em 17 dos 19 pacientes após completos seis meses de tratamento sendo que o escotoma mais observado foi o escotoma central. Quanto ao CT a espessura da camada de células ganglionares diminuiu significativamente dois meses após o início da medicação e a espessura da camada de fibras nervosas da retina diminuiu duas semanas após concluído o tratamento com RHZE. Cada aumento na dose de RHZE em um miligrama por quilograma de peso corporal resultou em reduções da espessura da camada de células ganglionares em todos os setores duas semanas após o completo tratamento da tuberculose sistêmica com o esquema clássico. Quantas referências bibliográficas estão listradas nos próximos slides e os agradecimentos. Bom, não poderia deixar de agradecer o Departamento de Oftalmologia da Escola Paulista de Medicina foi fundamental para a pesquisa então agradecimento aos tecnólogos que ajudaram nos exames complementares aos residentes que ajudaram os pacientes aos professores doutor Rubens doutor Otaviano Magalhães doutora Marcia Thelma Savioli da Pneumologia que encaminhou para a gente os pacientes que iriam iniciar o tratamento com tuberculose então é um exemplo de um trabalho conjunto entre a Pneumologia e a Oftalmologia então se não fosse esse departamento essa equipe tão bem estruturada de excelência só tenho motivos agradecer que essa conclusão do estudo é uma obra sem dúvida nenhuma da Escola Paulista de Medicina agradeço também ao Instituto Clemente Ferreira a pessoa da doutora Denise Silva Rodrigues que também encaminhou com pacientes para a gente com tuberculose o Clemente Ferreira é referência nacional de tratamento de tuberculose e esses pacientes vieram colaborar com o estudo a doutora Denise deu uma série de sugestões também para o estudo então agradeço a doutora Denise também para a sua colaboração tenho a agradecer também a minha família pelos anos isso aqui é um estudo que começamos em 2019 eu resido em Vitória Espírito Santo então eu residi em São Paulo para a realização do estudo agradeço aos meus pais pelo apoio ao meu marido pelo suporte ao meu pequeno filho de um ano e quatro meses o Pedro Henrique agradeço também pelas horas que a mãe teve que estar estudando então acho que isso é muito importante a família o apoio o suporte então se chegamos até aqui é porque tivemos esse apoio por trás agradeço então com a frase que eu coloquei no doutorado comece fazendo o que é necessário depois o que é possível e de repente você estará fazendo impossível uma frase de São Francisco de Assis então agradeço a todos pela colaboração muito obrigado Brunella por ter cumprido mais essa importante etapa eu acredito que agora você pode tirar a tese aqui da tela por coincidência hoje parece que é o dia de São Francisco né então parece que sim acho que você acertou em cheio no dia também oh meu Deus que coincidência que não foi de propósito não o professor Otaviano Magalhães está aqui agora presente eu já falei mas eu quero repetir essa tese só aconteceu por causa do Otaviano ele de fato foi e é o orientador ele devia estar aqui presidindo essa sessão mas por bobagem da Universidade Federal de São Paulo isso não é permitido por isso que eu estou aqui eu vou passar a palavra dele ao final depois do professor Arudo para ele também fazer os comentários e os elogios que você merece Brunella bom em seguida eu vou dar continuidade então seguindo a norma da Universidade Federal de São Paulo a gente inicia pelas pessoas de fora e o professor Fábio Saraiva é professor da Universidade Federal do Espírito Santo é um excelente especialista em retina eu lembro quando ele estava aqui em São Paulo se não me engano ele fez uma tese de doutorado sobre tratamento de diabetes edema maculado diabético com triancinolona e leitra alguma coisa assim não sei Fábio e é uma honra tê-lo aqui e é muito bom ver também no Espírito Santo estes grupos assim de oftalmologia cada vez mais fortes e presentes então muito obrigado Fábio cabe a você estabelecer com a Brunella se vai admitir a conversa ou prefere que ela ao final responda as suas perguntas e comentários muito obrigado perfeito professor queria de antemão agradecer ao convite da Unifesp é uma honra estar aqui na banca de doutorado da Brunella e cumprimentá-la Brunella e seus orientadores professor Rubens doutor Taviano pelo desenvolvimento desse árduo trabalho já publicado não não é pouca coisa muito pelo contrário um trabalho muito bem feito e difícil de fazer parabéns a todos cumprimentar os membros da banca cumprimentar a plateia presente amigos familiares e colegas aí da da Brunella que certamente estão aí bem eu imprimi Brunella de novo eu não prefiro o papel meus comentários não serão muitos mesmo porque eu participei da sua qualificação você fez as mudanças sugeridas na ocasião e só um alerta aos familiares e às vezes colegas que não estão acostumados a uma defesa muitas vezes a orientanda pode ouvir frases que podem soar críticas duras mas na verdade o papel aqui da banca é tentar contribuir da melhor forma possível para o trabalho que como já falei foi muito bem feito começando pelo resumo Brunella o resumo o objetivo do resumo em português e inglês está um pouquinho diferente logo aqui no início quando você coloca relatar alterações da acuidade visual corrigida campimetria computadorizada teste chihara e tomografia de coerência óptica análise de espessura de fibras nervosas e células anglionares ou você tira tomografia de coerência óptica ou você retira a espessura de camadas de fibras nervosas e camadas anglionares você vê que no seu resumo em inglês no seu hábito você colocou a retina fibra e o ganglion cell layer você não colocou o OCT mas são partes de um exame da tomografia uma coisa ou outra lista lista de figuras aqui só uma observação a figura 5 a imagem está com i negrito coisa bobagem mas eu vi que a lista de abreviaturas e siglas você deu uma incrementada conforme a gente tinha sugerido muito bom Brunella página 18 a sua introdução toxidade ocular só uma questão aqui de português no Liatol 2008 relatam colocar entre vírgulas em corte retrospectivo de 857 pacientes a vírgula termina na Coreia e aqui seguindo esses 13 pacientes receberam doses diárias médias de 18 e perderam a visão após uma média de 7 meses perdeu ou reduziu a gente usa um termo perdeu parece que ficou amaurótico acho que não foi perdeu e logo na sequência você coloca apenas um terço dos pacientes recuperou a visão em um período de 5 meses recuperou totalmente ou parcialmente quando a gente fala recuperou parece que voltou à normalidade eu li o artigo não foi isso que aconteceu teve uma melhora mas alguns parece que não retornaram ao basal um detalhe porque muitas pessoas só leem não vão no artigo original e pegam a informação do que a gente escreve na introdução e discussão e tomam como verdade o que a gente coloca aí né sim aí aqui Bruneira deixa eu ver então na página 21 agora revisão da literatura ok sim o item 3.2 toxicidade por etambotol terceiro parágrafo quando você coloca aqui tenta teorizar o mecanismo bioquímico da neuropatia ótica né que é só uma sugestão de construção de frase embaixo outra hipótese seria que o etambotol induz a gente está teorizando a lesão que ocorre em humanos né a gente podia colocar talvez outra hipótese formulada após estudo experimental com ratos é que o etambotol induz o fluxo autofágico e apoptose na retina sim página seguinte 22 Brunella último parágrafo ficou aqui a avaliação do campo visual fornece ficou um texto corrido muito grande aí muito grande sugestão depois do Miller 2008 colocar um ponto geralmente vírgula na neuropatia óptica tóxica por etambotol vírgula observa esses cotomas e aí segue só para ficar digamos mais gostoso de ler né menos corrido 23 tem as coisas em português que depois eu te passo 24 mesma coisa só tem camadas ganglionares plexiforme só aproximar o plexiforme do hífen a gente faz uma segunda leitura às vezes um pouquinho mais detalhada né aí métodos página 25 sobre a campimetria visual Brunela a sugestão aqui acredito que certamente foi feito mas explicitar que foram aceitos campos visuais apenas com bons índices de confiabilidade não está descrito isso e informar quais foram esses índices aceitos como de bons parâmetros de confiabilidade certamente foi feito mas só para deixar explícito no trabalho né outra coisa aqui no último parágrafo a gente conversou na sua na sua qualificação sobre aquelas confusões de termos após tratamento início tratamento para ficar mais claro quando fazemos a leitura então tem aqui campimetria visual e a tomografia e a corrença óptica foram realizadas duas semanas do início do tratamento fazer depois uma leitura em todo o texto e procurar acertar isso que eu vi que você já acertou bastante o após tratamento o fim do tratamento mas ficou ainda alguns desses trechinhos e quando lemos após duas semanas de tratamento após finalizar tratamento ou após início do tratamento só para deixar isso mais claro já numa primeira leitura que a gente faz aquilo que a gente conversou também mas você já explicou o fato de não ter sido feito esses exames no pré antes de começar o tratamento é uma pena a comissão não ter autorizado porque como você colocou na discussão já foram identificados alterações precoces até em questão de primeira semana de uso e a gente infelizmente perde esses dados com essa limitação de só poder realizar o campo visual e o OCT após duas semanas de início do tratamento acho que o estudo tendo um braço de segmento por alguém podia tentar conversar novamente com o pessoal se eles liberam isso são dados interessantes outra coisa nesse mesmo parágrafo os exames foram realizados mensalmente por tecnólogo oftalmico e laudado por médico oftalmologista tenho certeza que os técnicos aí da escola paulista são excepcionais mas mês passado eu peguei na clínica um colega foi pedir para eu avaliar um campo feito em outro local por um cirro 5 mil equipamento feito por um técnico laudado por um oftalmo ele estava estranhando pediu minha ajuda para avaliar uma alteração na camada de células minglionares e o que aconteceu que não estava centralizado na fóvia o equipamento não leu direito o centro foveal e por isso acarretou a alteração na camada de células minglionares então talvez valesse a pena colocar aqui acrescentar que a verificação do centro foveal a qualidade dos exames foi realizada pelo oftalmologista também não só o laudo seguindo aqui critérios de inclusão Brunella página 28 essa questão da função renal também eu entendo que é algo ali da da unidade de saúde um protocolo que foge o seu poder mas considerando a tratasse de uma pesquisa e considerando que até uma sugestão de braços para avaliar a extensão como você colocou outros estudos nessa área é importante ter essa dosagem da creatinina pelo menos nas pesquisas que pode afetar assim como um questionamento direto se usa ou não antiácido que às vezes perguntar se usa medicamento para a pessoa escrever às vezes a pessoa não considera isso medicamento nem na anamnese quantas vezes a gente pergunta se tem doença não tenho mas a pessoa tem hipertensão acha que não tem doença porque está tomando remédio então a interpretação às vezes lá do paciente ou do participante do estudo pode não ser a correta para o estudo então fatos que a gente sabe que pode interferir no exame a gente tem que perguntar diretamente ao participante usa tais medicações tem tal doença e a creatinina fica de sugestão para próximos estudos caso forem realizados nessa área nesse tema quantas medicações na ficha de admissão dos pacientes está listado todas as medicações em uso peraí calma você já acabou Fábio ou não vai dar não professor tá bom vamos em frente depois você responde Brunella Brunella página 31 a cuidade visual teste de Chihara aqui também uma sugestão para próximos estudos isso daí que foi feito com o Snellen o Snellen pode ter falhas pontuais às vezes a pessoa ler ali o 20-20 o 20-30 mas vai falhando no 20-40 perde um no 20-30 perde outro no 20-25 perde uma ou duas letras mas ele não viu não leu o 20-20 por completo e a gente acaba considerando em que pese falhas naquela linha ou nas linhas prévias considerando a última linha só de leitura como completo o logmar a gente consegue aferir melhor essa questão de alterações na acuidade visual às vezes a pessoa pode ter o grupo tratado alterações de acuidade que a gente poderia identificar eventualmente no logmar e não no Snellen na página 32 ainda sobre acuidade visual isso até coxonei na sua qualificação nessa tabela 5 acuidade visual mês 1 0,04 isso não é média de Snellen isso me parece média de logmar e o que não foi feito me parece que foi feita uma conversão de Snellen para logmar o que não seria muito adequado você quer responder diretamente isso aí Brunelar então não teve conversão a gente pode responder agora ou no final o que o senhor preferir aí com o que o professor determinar se preferir agora ou no final pode falar agora então vamos lá não foi tudo Snellen isso aí foi dado do estatístico mesmo para ver quantos por cento que tem de diferença entre um mês em relação a outro mês não teve conversão para logmar não foi feita em Snellen mesmo ficou uma qualidade decimal de 20, 20, 20, 40 de repente a gente viu o número 0,04 não consegui compreender me deu a entender que era uma anotação tipo logmar a gente não consegue fazer uma média de Snellen né sim foi a só da variação perfeito a página 34 Brunela você coloca aqui nenhum dos 38 olhos incluídos na análise de campo visual apresentaram escotomas significativos no baseline do estudo aí você coloca entre parênteses a definição do escotoma significativo esse conceito penso que tinha que estar no método e não aqui tá foi considerado escotoma significativo para o estudo ensinar metodologia essa sua descrição aqui mais uma vez eu comento que foi impressionante o resultado que vocês obtiveram de alterações campimétricas na página 36 aquela mesma questão que comentamos que a comparação das espessuras CFNR inicial e dois meses após início do tratamento colocar um início do assim como na tabela no título da tabela após início do para a gente quem faz uma leitura já inicial já compreender que não é após finalizado o tratamento e sim iniciado o tratamento gostei muito na página 37 da análise que vocês fizeram do peso parabéns pela ideia foi muito interessante evidenciando que nosso esquema de dose fixa pode ter esses problemas às vezes a pessoa pesa pouquinho a gente não consegue fazer esse ajuste de acordo com o peso às vezes até a pessoa com tuberculose está mais consumida magrinho e nos métodos foi descrito que foram realizados exames mensais mas a gente não vê nenhuma tabela grande dessa eu entendo que na publicação muitas vezes não cabe mas se a gente falta disso na tese a tabela com os dados mensais algo interessante para poder a gente ver pulando já Bruna para a página 40 discussão segundo parágrafo 1, 2, 3, 4 quinta linha no final preocupação em dosagem inferiores a 25mg por dia por curtos períodos o que foi definido como curto período acho que vale a pena incluir essa informação a gente está falando aqui da toxicidade de forma rápida mas o que foi curto para esses autores eu não sei página 41 ombro nela aqui você coloca nesse parágrafo já inicial de vale ressaltar que os cirros HD aí você coloca as especificações aqui as características do equipamento e depois você vem e coloca do Triton do Triton a intenção a gente entende foi comparar os dois equipamentos mostrar que um é mais novo ou superior aí ao outro mas na verdade a única variável comparada nesse parágrafo aqui foi a velocidade do scan você não comparou mais nenhuma outra variável de Zad acho que a intenção foi essa de comparar os dois equipamentos você traz mais informação do OCT utilizado na página 28 então talvez tirar de lá aquelas informações colocar aqui nesse parágrafo aqui na página 42 aqui eu já comentei nela agora a triagem com o Camposófito é meio complicado de a gente instituir o nosso exame que precisa de mais tempo que precisa de muitas vezes de interpretação que tem o efeito aprendizado acho difícil a gente incluir no nosso dia a dia para essa finalidade mas foi realmente muito impressionante os dados que vocês conseguiram de mais de mais mais uma vez parabéns a você muito honrado pelo convite de fazer parte dessa banca muito orgulho de você uma prata da casa nossa da UFIS alçar esse voo que você alçou alcançar todos esses feitos aí que você tem alcançado e muito feliz em você atualmente ser uma colega nossa de trabalho do hospital universitário aqui enfim parabéns aí o professor Rubens professor Otaviano obrigado pelo convite mais uma vez Brunella fica à vontade para as réplicas muito obrigado Fábio pela excelente arguição antes de passar a palavra para Brunella só vou me permitir um comentário rápido é muito importante que você falou realmente do centro fluvial nós estamos participando agora de uma clinical trial internacional e realmente nunca se deu tanta ênfase quanto agora nisso agora em defesa dos nossos tecnólogos eles são extremamente bem preparados inclusive foram treinados para esse protocolo eu não quero fazer desafio mas acho que eles têm uma performance pelo menos igual aos especialistas em retina no Brasil o que é importante é esse ponto que você frisou é fundamental interpretar bem a OCT muito obrigado Brunella a palavra é tua primeiro gostaria de agradecer a presença do doutor Fábio agradecer não só por hoje por todos esses anos ao qual conheço ele trabalho hoje no hospital das clínicas sim muito obrigado foi ótimo vários comentários às vezes fazendo um texto você não nota vários detalhes essenciais para se para se pontuar concordo quanto exatamente a mesma coisa que o professor Rubens falou quanto ao tecnólogo alguns exames de OCT foram realizados por mim alguns tecnólogos dependendo do horário mesmo mas sempre o mesmo tecnólogo quando pegava um paciente era eu eu ia até o final e quando pegava um paciente era o Luiz que é tecnólogo ele super treinado e ele acompanhava o paciente até o final todos foram avaliados por nós avaliar o centro covial então é importante os parâmetros no final a gente colocou que apenas foram aceitos os exames com intensidade de sinal acima de 6 e bons índices de confiabilidade quanto a isso seria tanto quanto ao OCT quanto ao campo visual está na última linha da metodologia então sim isso é importante quanto a frisar acerca do início do tratamento pelo fato dessas duas semanas sem dúvida para mim a grande limitação do estudo é a comissão de infecção escolar não ter nos disponibilizado realizar os exames no dia então examinava fazia a cuidade visual xihara e infelizmente eu não podia prosseguir com esse paciente para fazer o campo visual e o OCT pelo fato de serem salas fechadas com vários aparelhos e segundo eles poderia ter disseminação da infecção no paciente nesses primeiros dias que a carga de bacilífero seria maior a carga bacilífera ser maior então assim sem dúvida esse seria o principal ponto apenas fomos autorizados para realizar esses exames em sala sem circulação sem janelas abertas se o paciente está só o paciente o médico após duas semanas de tratamento com o esquema clássico então sem dúvida esse foi o principal quanto nos critérios de inclusão quanto a descrição de medicações e a listagem de outras comorbidades fazia parte do questionário a ficha está anexa no final então as medicações e uso as doenças que o paciente tenha então isso a gente tem guardado de todos os pacientes certo quanto a creatinina realmente não faz parte do protocolo da unidade básica de saúde então protocolo padrão então os pacientes eram tratados pela tuberculose e encaminhados para a gente para o exame então essa parte eles só solicitam mesmo os exames de sangue exames laboratoriais caso o paciente já pré-tratamento refira que tenha a insuficiência renal e tenha diabetes então essa parte realmente do aspecto clínico do tratamento da pneumologia a gente não interferiu certo quando a acuidade visual fora realizado com o teste de Snellen eu vou confirmar com o estaticista mas foram todos os testes de Snellen certo de modo monocular com a melhor visão e o teste de Chihara realizado com a melhor visão para perto os exames do teste de Chihara e a acuidade visual foi realizado mensalmente desde o início desde o diagnóstico e o início da medicação o campo e o ACT que foi exigência da comissão de infecção hospitalar de duas semanas após o tratamento pelo fato de serem salas fechadas e com mais de um aparelho de mais de um paciente transitando por ela quanto a consideração do escotoma foi considerado mais de um ponto menor que 0,5% no desvio padrão e MD ou PSD reduzido realmente você tem que entrar na metodologia acredito que não entra aqui nos resultados tem que partir isso para metodologia sim deixa eu ver se teve mais algum item que seria mais relevante para a gente discutir a resolução do ACT Triton exato a resolução está lá na metodologia talvez aqui na discussão cabe sim estou de acordo com o senhor cabe sim a gente colocar pelo fato de estar comparando os cirros com o Triton essa comparação veio que no mestrado fora feita a análise da camada de fibras nervosas da retina com o OCP cirros que é uma tecnologia anterior e agora a gente fez essa análise com o Triton e o Triton também permite a análise isolada da camada de células ganglionares da retina coisa que no cirros anterior a gente não tinha então isso foi um comparativo entre o artigo anterior publicado no mestrado com o artigo atual que foi publicado no doutorado ao qual a gente tem uma resolução melhor e a gente consegue ver a camada de células ganglionares que é a que estaria mais acometida pela neurofatióptica tóxica que foi a que a gente está mostrando então acho que foi muito pertinente vários pontos anotei aqui e novamente agradeço a participação a todas as orientações do senhor e também a ajuda nos ambulatórios a parte nas quadrofínicas também obrigada viu professor muito obrigado não sei se o Fábio está satisfeito Fábio alguma outra satisfeito professor depois eu deixo com a Brunela também as anotações todas se ela quiser algum detalhe a mais obrigado novamente muito obrigado bom eu estava na dúvida se era Luciano ou Heloísa que tinha feito o doutorado antes acho que foi você né Lu então bom de qualquer maneira então eu errei não sei se a Heloísa está preparada se se importa você argüi então estou pronto então é uma boa realmente ter a doutora Luciana aqui que entre outras atividades tem uma liderança muito forte em todo o setor de neurooftalmologia do departamento de oftalmologia da Unifesp e tem tido um papel muito importante no treinamento de novas gerações e incluindo residentes e pós-graduantes muito obrigado Luciana a palavra então é sua diga o novo você diga você prefere bate bola ou que ela responde ao final prefiro ao final que algumas considerações vão acabar se repetindo ao longo do trabalho então acho que fica mais fácil dela selecionar tudo de uma vez em primeiro lugar queria agradecer muito esse convite fico muito honrada é sempre um trabalho de uma qualidade excepcional e que vem acrescentar muito no dia a dia clínico para a gente que trabalha com neurooftalmologia é bastante comum a gente ter essa dúvida diagnóstica se é uma neuropatia por etambotol a gente tem às vezes uns quadros infiltrativos do nervo óptico pela própria tuberculose então tudo aquilo que vai trazer mais subsídios para a gente acompanhar esses pacientes é muito importante e também a gente sabe da dificuldade que tem um estudo prospectivo um estudo prospectivo tem diversas coisas então eu parabenizo pelo resultado por ter conseguido fazer uma coisa assim tão homogênea a gente sabe que não é uma coisa fácil é bonito quando está pronto ou no papel mas o dia a dia é algo bem mais complicado alguns aspectos do doutor Fábio já abordou aquela questão por exemplo da aracatinina mas vamos aqui pela ordem para não me perder aqui aqui no seu resumo você na parte de objetivos você colocou aqui a tomografia de coerência óptica análise de espessura de camadas de fibras nervosas da retina e camadas de células ganglionares a gente que trabalha com o OCT sabe que esses são parâmetros do OCT que foram analisados mas da maneira como está colocado não deixa isso claro então colocar com os dois pontos colocar um parênteses alguma coisa que mostre que esses dois aspectos na verdade são sub-itens da camada de fibras nervosas outra questão que eu me vi o tempo todo nesse trabalho na verdade é a questão do PSD que está relatado que ele diminuiu e aí eu fui olhar o PSD ele é positivo e ele diminuiu ao longo do tempo só um segundinho aqui então o PSD ele diminuiu isso em princípio o PSD quanto maior o módulo desse PSD mostraria uma piora desses escotomas né então essa parte eu achei eu fiquei um pouco confusa nisso aí tá deixa eu ver qual próximo aqui ok isso aqui ok tem aqui umas questões aqui de português se for aqui acho que não tá na página 26 né nessa parte de metodologia tem mas aí é uma questão de português que depois eu te passo uma pergunta que eu queria fazer é por que não fazer o Ishihara monocular também a gente teve nesse campo visual alguns resultados um pouco assimétricos será que a gente não podia pegar alguma coisa se fizesse ele também monocular né a outra questão em relação a a escolha do método o Ishihara embora ele seja bastante utilizado na prática na prática clínica ele é um método de de triagem para as estromatopsias congênitas né a gente não vamos falar no F100 que é uma coisa impraticável até para pesquisa é bastante complicado mas a gente tem o teste o D15 saturado né Lantoni D15 que ele é melhor para esse tipo de neuropatia ótica não é um teste tão complicado e mesmo que ele não pudesse ser usado na prática clínica será que num protocolo em que a gente quer saber das alterações mais precoces não seria interessante perceber testá-lo para perceber se o Ishihara não está deixando passar alguma alteração tá então a minha sugestão para de repente futuros testes seria perceber se esse teste não pudesse ser mais sensível né não pudesse ser usado e de repente a gente está falando aqui de testes clinicamente viáveis entre o Lantoni D15 e um OCT convenhamos que por mais que o Ishihara seja mais prático o Lantoni também não é um OCT né então seria algo de repente viável em relação aos critérios de exclusão queria saber se houve alguma restrição a alcoolismo o tabagismo o desnutrição tá porque a gente tem essas neuropatias óticas nutricionais que fazem um diagnóstico diferencial ainda mais se tratando de pacientes com tuberculose que pode ter esse quadro de desnutrição sobreposta também acrescento que seria interessante incluir nessa análise não foi explícito mas imagino que na anamnese talvez tenha uma questão de outras drogas que possam ser neurotóxicas você colocou a questão da cloroquina que é importante mas a gente tem por exemplo pacientes que tiveram quimioterapia eu tenho um paciente inclusive que morreu de câncer de fígado então eu não sei seria interessante explicitar outras drogas neurotóxicas amiodarona antiarrítmicos que possam interferir nesse resultado aí tem a creatinina que já foi abordada pelo doutor Fábio seria interessante ter pelo menos para fins do trabalho embora a gente não vá mudar o protocolo nacional de tratamento de tuberculose em relação à parte clínica mas seria interessante a gente ter esse dado ok isso aqui não é relevante não é relevante aqui eu achei interessante a faixa de peso dos pacientes foi uma faixa de peso boa não foi tão variável e não pegou extremos pacientes assim com um peso muito inferior ou pacientes muito obesos achei isso muito bom porque é difícil lidar com esses pacientes tá e aí eu extrapolo um pouquinho o que que você tem em relação a pacientes muito magros será que seria diferente esse resultado será que você acharia alguma coisa fica uma pergunta aí para explorações futuras de repente porque a gente sabe que tem uma toxicidade maior mas talvez essa toxicidade seja pelo fato de não conseguir dar uma dose adequada como você mostrou naquela correlação da perda de camadas de fibras mas será que além disso esse cálculo fica mais impreciso nesses pacientes então seria uma coisa interessante de se estudar em alguma coisa futura uma curiosidade aqui na página 32 tem esse gráfico com a acuidade visual desses pacientes e tem um paciente em particular que chama atenção pela perda de acuidade visual que é o paciente número 2 e a minha pergunta curiosidade clínica ele fechou um diagnóstico de neuropatia pelo tambotol ou se foi alguma outra coisa confundidor se você tem então nessa sua amostra de 19 pacientes um caso de neuropatia está comprovado era essa a minha curiosidade aqui a gente tem uma coisa interessante que o Ishihara ele foi alterado no exame no segundo mês mas ele não se manteve no pós-tratamento e eu queria saber se você tem alguma inferência em relação à explicação disso e outra coisa que eu queria colocar é que assim a partir do momento que ele tem uma alteração precoce mesmo que essa alteração não seja mantida a posteriori isso seria talvez o indicador de que ele possa ser usado ainda como um teste de screening porque ele pode não nos dizer se essa alteração vai persistir mas ele aponta para os pacientes dos quais você teria que ter uma tensão maior então de repente você fazer um screening com um teste mais fácil que é o Ishihara e eventualmente mandar para fazer um teste mais complexo como o OCT nesses pacientes que tiverem alteração então eu queria que você comentasse do valor do Ishihara como um teste ainda de screening apesar dele não manter essa alteração ao longo do tempo achei muito impressionante aqui na página na verdade é a página 34 do 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 trabalho aqui é 35 no meu PDF aqui né essa tabela 9 das alterações de campo visual isso achei impressionante tá é eu vou te dizer que assim esse cálculo do PSD eu não fiquei muito convencida por aquela questão que eu te falei em questão de ele ter diminuído o PSD apesar de ter aparecido os vários escotomas então eu acho que aí teve uma sobreposição de efeito aprendizado com o aparecimento de escotomas seria interessante a nível de trabalho para tirar essa esse viés se tivesse sido feito um grupo controle para pegar esse efeito aprendizado será pegar a esposa e fazer também mas aí ia ficar uma coisa muito complexa né não acho que não vem ao caso então assim duas coisas que eu queria apontar que eu acho que o que teve de alteração que a gente pode apontar não tanto foi o quantitativo né o PSD mas muito mais o qualitativo e isso seria interessante criar critérios para se usar como screening o campo visual apesar dos problemas do campo que a gente sabe então isso é uma coisa e a outra o limiar foveal que nesse caso especialmente de defeito central pode ser algo importante aqui tá ok é que algumas coisas eu coloquei para realçar porque eu achei interessante para mim depois então ficou pouco aqui só um segundo aqui ok uma coisa interessante aqui né é aqui você teve uma alteração da camada de fibras nervosas mas não teve uma alteração da 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 camada de células ganglionares isso é é curioso porque normalmente a camada de células ganglionares ela é mais sensível do que a de fibras nervosas por que que isso aconteceu na sua opinião e a outra coisa bom isso aqui tem um outro ponto que eu queria levantar que não tá aqui na minha ordem mas que faz fala em relação ao CT bom é em relação à literatura que fala sobre alguns casos descrevem uma um espessamento da camada de fibras nervosas né e a gente tem o caso por exemplo da neuropatia ótica limitária de Leber em que na fase aguda isso acontece né na verdade várias neuropatias óticas elas têm um aumento da camada de fibras nervosas ela tem um edema né na fase aguda e depois que vai ter essa perda será que não seria esse o caso que essas pessoas teriam flagrado uma fase aguda de toxicidade a gente tem inclusive outras esquemas de toxicidade com cisplatina com outros quimioterápicos para câncer que a gente vê edema na fase aguda né então essa talvez fosse uma explicação interessante que é difícil de se flagrar né na fase mais aguda mas poderia estar explicando isso aqui ok deixa eu ver o que mais eu tenho aqui opa meu Deus às vezes eu apanho um pouquinho aqui da tecnologia resolvi mexer no iPad em vez de ir no velho e bom papel tá aqui aqui eu já falei do Lantoni que seria interessante a parte do PSD esse aumento da espessura que eu falei volta em relação a aplicabilidade clínica o que que você não ficou muito claro o que você sugeriria em relação você chegou a sugerir a questão de se passar com o oftalmologista acho justo né mas realmente assim o OCT foi um dos exames mais mais precisos para essa determinação eu particularmente sou muito fã de OCT mas a gente sabe que ele é um exame não acessível né ainda mais se você pensar em saúde pública na quantidade de pacientes que vai tratar tuberculose isso começa a ficar uma coisa meio difícil né então aí a minha ressalva em relação a pensar em melhorar um pouquinho a questão dos testes de cores para ver se eles conseguem ser algo importante na triagem tá aqui tem uma alteração aqui na conclusão da parte de português que depois eu te passo e eu achei interessante realmente seu trabalho porque a gente vê que tem realmente uma correlação muito forte da dose com a toxicidade e embora se considere desprezível a gente percebeu aqui na literatura que com 25 miligramas por quilo você tem 5% enquanto que com 15 você tem 1% e que tem uma correlação dose relacionada então seria de se pensar por mais que essas doses tenham facilitado o tratamento da tuberculose e se tratando de uma dose de uma droga que tem uma toxicidade tão importante quanto o etambutol se não seria o caso de separar o etambutol e fazer algo mais titulado de repente gotas sei lá alguma coisa que a gente consiga tatear melhor essa dose do etambutol porque é uma coisa crítica não seria acho que não comprometeria tanto o tratamento e de repente melhoraria bastante esse trabalho e de repente com isso até a própria acompanhamento do etambutol ficasse menos importante talvez se bem que 1% não é desprezível 1% de toxicidade mas fica aí eu acho que uma sugestão de ter uma atenção maior para a toxicidade por etambutol que é uma realidade mas parabéns pelo trabalho parabéns Otaviano a gente conhece o capricho com que ele faz os seus protocolos o doutor Rubens sempre uma referência para a gente nas questões científicas de um modo geral e em saúde pública muito preocupada com todas essas questões de saúde pública tem um papel muito importante e seu trabalho com certeza vai ser algo muito relevante para essa questão tão presente no nosso dia a dia na nossa realidade brasileira parabéns obrigada doutora Luciana vários pontos importantíssimos aos quais a senhora pontuou agradeço muito pela sua participação eu vou tentar tentei anotar todos a senhora me pontua se faltou algum certo vamos lá quantas estou no resumo certo nos critérios de inclusão quantas drogas neurotóxicas outras drogas foram listadas pelo paciente todas as medicações em uso certo não foi considerado critério de exclusão a cloroquina e hidroxicloroquina mas todas as medicações foram listadas tem isso só um segundo o problema são as medicações prévias que já podiam ter alguma alguma sequela então o paciente que tinha história prévia de tratamento de criança história prévia de tratamento de alguma coisa aqui seria algo interessante assim notar desculpa ah sim entendi história prévia prévio por apontuado cloroquina hidroxicloroquina qualquer uso anterior e as drogas em uso atual realmente uso prévio de outras drogas é algo que a senhora apontou bem quanto a desnutrição você pode observar na amostra que os pacientes em si não tinha nenhum assim nenhum como a gente fala muitos desvios padrões no critério peso para a gente considerar desnutrido certo então esse critério realmente não teve pode observar a própria amostra quanto ao teste de Chihara por que ter usado ele e não outro exatamente como a senhora apontou foi esse pensamento será que a nível de saúde pública a gente pode fazer algum teste que o próprio pneumologista o próprio infectologista que está acompanhando o paciente pode triar e aí esse paciente que deu alteração sem caminhada oftalmologista então esse que é que é o questionamento talvez se o infectologista tiver só um teste de Chihara que a gente tem no celular que seja muito mais simples ou que seja uma tabela de acuidade visual só para ele fazer o teste então será que ali opa esse aqui deu diferente vamos encaminhar ao oftalmologista então assim pensando no critério de screening certo e aí do oftalmologista a gente partir para o campo para o ACT então essa seria realmente uma ideia de screening porque não tem a gente está aqui pensando do zero qual seria o screening para esses pacientes porque hoje se eu olhar para o protocolo do Ministério da Saúde e perguntar sua visão está bem teve alguma alteração na sua visão então assim muito vago você está com esse contingente enorme a gente é um dos países com o maior incidente de tuberculose no mundo um contingente enorme de pacientes aos quais a gente pergunta se está enxergando bem e durante o exame acompanhando os pacientes você observa que só teve um que realmente teve essa dificuldade essa alteração significativa da acuidade visual para ele relatar que teve para ter o critério clássico da neuropatia olha não estou enxergando teve alguma alteração com a medicação então apenas um desses pacientes relatou os demais apesar dos escotomas o paciente se você questionar ele ele não sentiu essa alteração significativa então aqui a gente está mostrando que olha tem escotomas importantes 17, 19 pacientes olha tá tem alterações na camada de células migranais olha tem relação da dose certo se a gente coloca essa dose por quilo olha a diferença então acho que o ponto principal é esse qual que seria a ideia de screening populacional fazer a cuidar de Chihara mandar para o oftalmo e o oftalmo rastrear porque qual o contingente de pacientes que a gente está deixando de rastrear está deixando de dar essa informação qual o quantitativo isso a nível de Brasil com uma incidência tão grande de tuberclose então acho que esse que é o principal ponto que a gente tem critérios tão bem estabelecidos para cloroquina hidroxicloroquina que são medicações que a gente já sabe muito bem o protocolo e nós não temos para esse contingente populacional que faz uso do tratamento de esquema de tuberculose tanto que fizemos questão de ser o esquema clássico então esse é o esquema clássico da unidade de base de saúde não é aquele paciente de tratamento entendido que fez vários tratamentos certo? para ser algum critério para um critério diferencial do estudo certo? quanto ao outro vamos lá o outro item que você relatou foram vários eu estou vendo aqui se eu teve algum que eu esqueci de escrever é da desnutrição já fora listado do Ishihara também ah quanto ao campo visual sem dúvida o campo visual foi muito mais importante o qualitativo do que o quantitativo então a presença dos escotomas fora algo gritante até para a gente com os resultados observar olha o paciente não tinha vários escotomas em um quantitativo tão grande então nesse momento talvez a ideia seria um screening de unidade básica de saúde então o Ishihara já com dois meses teve alterações e talvez esses pacientes encaminhar para o oftalmologista então o oftalmologista partir para o campo e para o OCT então assim são ideias realmente que a gente está partindo aqui do zero quanto a um screening populacional para tratamento de tuberculose sistêmica eu estava aqui notando esse paciente o dois por exemplo que eu estava falando ele chegou a fechar a diagnóstica de neuropatia ótica ele sim e ele com queixa com queixa ele mudou a visão ele se queixava e ele teve sim essa diferença significativa então foi um único e os demais tinham defeito de campo visual mas não relatavam se você questionasse ele para mim não sei não senti diferença como pontuais ele não percebe isso ainda mais a nível de unidade básica de saúde seria interessante aqui porque a gente então vê que ele no teste de Ishihara ele realmente teve uma alteração significativa no mês dois e manteve nesse pós-tratamento seria interessante na verdade fazer uma correlação análise já tem os dados né análise dessas alterações de do Ishihara em relação às outras alterações em especial que é mais quantitativo talvez do OCT para a gente ver o quão bom o Ishihara é nessa triagem isso seria uma coisa muito forte um peso muito grande que a gente teria para de repente instituir isso como uma triagem né seria um passo prático dessa aplicação prática do trabalho que é tão importante mas parabéns muito você já terminou acho que já enfim já muito 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 importante esse seu trabalho no nosso contexto aqui parabéns parabéns doutor Rubens pela escolha do tema obrigada realmente pegando esse último gancho Luciana realmente é muito ainda polêmico né eu não sei se vocês conhecem a Margareth Dalcoma Margareth acadêmica Margareth Dalcoma as grandes autoridades nessa briga toda pelo Covid ela também é presidente da sociedade brasileira agora sei lá de fisiologia especialista em tuberculose ela ficou toda agitada com essa tese também Brunella ela quer falar com você quer saber de você quer saber as informações vai muito além dos oftalmologistas né excelente muito bom passamos agora para a doutora Heloísa Nascimento a Heloísa Nascimento é uma excelente pesquisadora em diferentes áreas que vão desde a cirurgia refrativa até a expertise em Bartonella passa por todos os campos da UVI inclusive tuberculose e é uma honra Heloísa é muito bom ter você aqui entre nós por favor diga também se você quer o final ou bate-papo professor Rubens eu prefiro bate-papo então primeiramente parabéns Brunella estou muito orgulhosa de você é muito bom a gente ver o fellow que continua a estudar a despeito da vida pessoal e tudo isso parabéns doutor Rubens Otaviano e a sua família então a primeira coisa que eu quis saber foi qual que foi sua motivação para fazer essa tese você teve algum caso de neuropatia que que a gente não diagnosticou então então a motivação dessa tese começou na residência então a história é um pouco mais longa então foi um paciente que veio com um quadro de neuropatia óptica e ele tinha feito uma série de tratamentos para tuberculose ele já era um caso de micobactério ávio com micobactéria abscesso ele tinha mais de uma micobactéria tinha múltiplas internações no hospital das clínicas do Espírito Santo da UFIS e ele veio com queixo de baixa divisão quando veio a nós visão de 20, 100 20, 200 então assim foi um caso marcante e um disco pálido e ele falando que cada vez que ele tomava a medicação então ele referiu a neuropatia óptica dele e como ele ficava internado do quadro pulmonar e ele falava que cada vez que ele ia tomando tomando a medicação ele sentia que ele ia perdendo a visão e ele relatava as manchas na visão ele relatava toda a situação e a partir desse paciente a gente resolveu fazer o protocolo do mestrado que aí foi um protocolo que foi feito aqui na UFIS eu ainda estava na residência e foi o primeiro artigo publicado sobre o tema só que com uma série de limitações nosso aparelho era os cirros não tinha segmentação de camadas células ingronares então a gente só conseguia a camada de fibras nervosas da retina do disco e camada espessura total da retina então o artigo entra aqui nas discussões e já observamos alteração mesmo com as limitações não conseguimos na época um N tão grande mas mostramos já essa alteração que os pacientes durante o tratamento tiveram sim uma redução da camada de fibras nervosas da retina e então partimos para o doutorado pensando essas alterações essas manchas que ele teria na visão a gente não tinha feito no campo visual então fizemos protocolo para o doutorado incluindo o campo visual pensando aqui na camada de salas ganglionares pensando na relação do efeito para dose da medicação com esse grupo tão heterogêneo de pacientes que a gente tem e usa a tuberculose colocar eles em esquemas de doses fixos isso é algo interessante que a doutora Luciana Noia contou também de talvez essa dose ser mais para o peso do paciente certo não as faixas de peso então foi indo uma evolução e aqui estamos discutindo esse desejo algumas sugestões minhas na ficha catalográfica você vê que quando você coloca lá neuropatia ótica tóxica ela está fora do quadrinho então quando você publicar mesmo você tem que arrumar essa essa questão uma outra dúvida minha você acompanhou vários serviços de tuberculose se você via alterações oftalmológicas que é uma não é um consenso a tuberculose ocular nesses serviços de pneumologia você disse tuberculose ocular é sim tanto era um dos critérios de exclusão mas acabava que o paciente vinha e a gente identificava alguma alteração que pudesse ser relativa algum granuloma então esse paciente tinha que ser retirado do estudo chegou a haver alterações oftalmológicas nesses pacientes também na admissão teve pacientes com critério de exclusão então ele não foi nem incluído no estudo na página 18 aqui no primeiro parágrafo seria a normalidade no campo visual ou a normalidade nos campos visuais que está aqui 65.4% além disso eu eu concordo com o doutor Fábio quando ele falou da parte da qualidade visual eu acho que olhando você teria uma reprodutibilidade maior se você tivesse feito a ETDRS ou a logmark porque é difícil você colocar nessa tabela para um leigo olhando 20 e 20 antes 20 e 20 depois se você tirar o paciente 2 eu acho que mudaria totalmente o seu resultado né aqui na página 22 você colocou geralmente na neuropatia óptica tóxica por etambotol revela escotoma então geralmente a neuropatia óptica revela escotoma e aqui no final da introdução na página 24 você coloca que mais pesquisas se tornam necessárias para determinar o papel do ACT eu acho que isso é uma conclusão e não deveria estar aqui na introdução no seu manuscrito eu também acho que você poderia ter incluído no resumo que os pacientes não tinham queixas oftalmológicas porque acho que a melhor triagem mais barata é você perguntar para o paciente como você referiu desse seu paciente que te motivou a estudar isso ele tinha queixa oftalmológica então acho que isso é algo importante e em alguns locais do texto você fala baseline em outros você fala linha de base então acertar isso daqui e na página 25 quando você comenta sobre a campimetria e o ACT no último parágrafo você fala que apenas foram aceitos exames com intensidade de sinal acima de 6 e bons índices de confiabilidade e aqui você estava falando do campo e não do ACT não ficou tão claro para mim o que mais que eu que eu achei eu achei que eu entendo que é um um trabalho prospectivo e que 20 pacientes é uma amostra pequena fiquei um pouco curiosa se você tivesse feito esse trabalho com mais pacientes HIV positivos só tinha um paciente com HIV no nosso trabalho que a gente viu mil pacientes com VIH em 2013 tinham 100 pacientes com tuberculose desses 100 tinham alguns também com HIV e a nossa dúvida era que o paciente com tuberculose ocular ia ter mais HIV e para nossa surpresa não tinha então eu acho que se você tivesse uma amostra com mais pacientes HIV seria interessante comparar os resultados entre os pacientes com tuberculose HIV e com tuberculose sem HIV então isso da tabela 3 aqui na página 31 da acuidade quando a gente olha aqui por cima os 19 pacientes e aliás aqui na tabela tem 19 mas na sua apresentação você falou que foram 40 olhos você tinha falado 20 pacientes na apresentação que você fez agora então se eu observar aqui o pré e o pós-tratamento eu vejo que muitos que eram 20 e 20 continuaram 20 e 20 então eu não notei essa piora que que você escreveu e eu não sei como que foi feita essa análise estatística com a a cuidade visual de Snelling então eu acho que era algo que você podia me explicar certo então realmente está faltando um paciente não primeiro opa alô oi oi sumiu aqui a tela para mim continua me vendo certo tá perdeu outra coisa então realmente está faltando um paciente a tabela está faltando um paciente sim são 20 pacientes examinados tanto de Chihara quanto a cuidade visual um paciente não fez o campo visual a tabela do campo visual é com 20 é 19 pacientes as demais são com 20 pacientes está faltando um então por favor é constantíssimo que isso faz diferença total na análise total tem que ter essa essa área descritiva olha isso realmente é algo 20 aqui 20 aqui nas demais deixa eu conferir no campo aqui na na tabela 5 né você fala média e mediana do mês 1 e do mês 2 a cuidade visual 0,04 como que o 2020 virou 0,04 então isso é uma variação isso é uma variação da média isso eu tenho que deixar mais descrito porque não está não está claro o doutor Fábio pontuou quanto isso sim variação vou anotar assim também então é eu acho que o ponto alto do seu trabalho foram os campos visuais mas eu confesso que eu mesma não dava tanta atenção né desde 2009 o protocolo do Ministério da Saúde foi adicionar etambutol para todo mundo a despeito da toxicidade oftalmológica já conhecida e apesar de todos esses anos de prática clínica nunca tive um caso de toxicidade por etambutol então não era algo que eu que me chamava muita atenção mas eu achei muito interessante os campos visuais eu acho que esse é o ponto alto do seu trabalho gostaria de saber como que eles ficaram um ano após o tratamento para saber se isso melhorou depois então acho que aqui também na página 39 na discussão primeiro faltou um acento no tóxico ali em cima na primeira linha e aqui se faz necessário a implementação do protocolo de rastreio dos efeitos tóxicos oculares eu acho que isso também é conclusão não é discussão e eu acho que o que se faz necessário é a discussão de como seriam feitos os protocolos porque às vezes uma boa história clínica pode ajudar porque o campo visual a gente sabe que é muito difícil de fazer na prática e o OCT é muito caro então pensando em termos de custo-benefício e viabilidade dessa tecnologia eu acho que você poderia usar a sua tese para discutir qual seria a melhor forma de rastreio ou se seria melhor aumentar esse N também na sua apresentação você mostrou três trabalhos um retrospectivo que tinha quatro mil e oitocentos indivíduos outro com quinhentos e o seu e nos dois primeiros que tem um número maior apesar de serem retrospectivos eles tem uma incidência de neuropatia muito menor do que a sua então isso me chamou a atenção eu não sei se esse N está pequeno se esse único caso de neuropatia que você teve entre os 20 se foi algo que aumentou o seu índice mas isso me chamou a atenção em relação à literatura então desculpa pode falar isso alguns pontos quanto a isso a dosagem média nossa foi de 18,72 que é um pouco acima da recomendada que seria abaixo de 15 miligramas de etambutol então esse é um dos pontos a se relatar o outro ponto é o nosso estudo foi prospectivo então realmente um N menor ainda mais se parar para observar que pegou a pandemia também em 2020 então na realidade é um estudo que a gente até queria fazer mais longo mas tivemos que interromper antes do tempo preparado então realmente um N menor essa é uma ideia para outros talvez pegar um N maior talvez pegar esses pacientes e ver o que deu com eles um ano depois e quanto ao diagnóstico neuropatiótico esses escotomas no campo visual isso já não seria um critério para neuropatia óptica tóxica então será que o critério a cuidade visual seria um critério muito tardio esses pacientes antes já teriam alterações no discotomas então será que então é uma série de questionamentos mesmo a minha maior dúvida é o seguinte o etambutol ele foi adicionado porque o tratamento de tuberculose estava resistente então antigamente ele era uma opção a gente só adicionava em casos que não respondiam e atualmente ele faz parte do protocolo e isso já tem 15 anos é bastante coisa então nesses 15 anos nada mais foi pontuado será que usar dois meses de etambutol e você vai salvar o paciente de morrer por tuberculose na sua amostra você teve 25 pacientes e você perdeu 5 e alguns foram óbvios então pensando em relação custo-benefício será que não vale a pena ele perder um pouco de campo visual mas viver e tratar a tuberculose então eu acho que esse questionamento é importante eu acho que ao longo se você olhar em longo prazo você usar dois meses de um medicamento tóxico por mais que ele tenha problemas talvez seja importante no tratamento efetivo da tuberculose do que ele ter outras complicações que poderiam levar ao risco de morte para esse paciente bom na página 40 no terceiro parágrafo fundoscópica está sem acento e no último parágrafo depois de morando o herói tem dois pontos é um ponto só também acho que você poderia falar um pouco mais sobre a a diferença dos cirros e do triton acho que seria interessante para os oftalmologistas de saber isso daqui e aqui quando você fala também do caráter persistente da neuropatia eu acho que você poderia convocar esses 19 pacientes e repetir o campo e o OCT para ver se isso se mantém então essas eram minhas considerações eu foi uma honra para mim ter participado mudou a minha percepção de tuberculose vou prestar mais atenção nos pacientes tratados então parabéns espero que você continue nessa linha de trabalho e estou satisfeita com as respostas agradeço muitíssimo a Elô não só hoje mas pela orientação por ter sido a preceptora da UVI na época a doutora Elô era chefe dos departamentos de UVI então foi uma aprendizada enorme atendendo os pacientes com tuberculose agradeço muitíssimo não só por hoje mas por essa caminhada viu doutora Elô obrigada por participar e você é ótima querida obrigado você viu que ela está agora tratando de desviar dos tiros ela está assim a gente brincou antes de começar que ela vai lá travar a cadeira que a minha experiência é que o pessoal fica assim de doutorado a gente fica tudo zonzo aí o Edu falou não só na pergunta que ela faz assim para desviar do tiro tá bom muito obrigado agora vamos então para o professor Haroldo Vieira que é professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro um super expert internacional de UVI uma longa experiência em todas as áreas inclusive tuberculose muito muito obrigado Haroldo você tem encontrado o tempo em toda a tua confusão profissional aí da universidade para estar aqui conosco a palavra é tua bom dia eu que tenho que agradecer ao convite da comissão de pós-graduação da Unifesp especialmente o professor Rubens e Otaviano que me fizeram esse convite muito gentil eu sou ligado umbilicalmente a Unifesp como político e docente isso foi uma oportunidade única que eu tive na vida e que me alavancou minha carreira acadêmica então eu sou extremamente grato e eu acho que participar disso é um dever vamos dizer assim como docente e uma honra para mim estar participando da minha segunda casa Brunella o professor Fábio na primeira intervenção com a primeira aguição já colocou que algumas coisas são críticas lógico críticas construtivas e algumas outras que eu vou te colocar são dúvidas minhas mesmo como não fui o pesquisador e você é pesquisadora a principal investigadora do projeto então tem algumas dúvidas que realmente eu vou ter que sanar com você mas o trabalho é realmente fantástico eu vou tentar colocar apenas as minhas dúvidas basicamente porque muita coisa já foi falada pelos quatro colegas que me antecederam o título Brunella quando a gente coloca um projeto de pesquisa no CEP provavelmente o título não foi esse porque alterações você só encontrou depois que fez o projeto provavelmente devia ser avaliação alguma coisa semelhante e quando você encontrou você deve ter pedido autorização para colocar alterações na tomografia no campo visual e que foi o título inclusive do seu trabalho de publicado provavelmente deve ter sido assim eu gostaria até do diálogo Brunella a gente pode conversar de bate bola como o pessoal o Lucas falou que fica mais fácil então sim o título era tomografia de corência óptica da detecção da toxicidade retiniana por etambutol e isoniazida esse era o nosso título do projeto inicial desculpa e a primeira palavra qual foi? a tomografia de corência óptica na detecção da toxicidade retiniana por etambutol e isoniazida isso é uma das dúvidas minha realmente porque você não pode dizer alteração antes de fazer o trabalho porque você não está então você estaria subentendendo que daria alteração bom então vamos começar do início da sua aula foi ótima uma aula super didática super concisa eu mudaria uma coisinha de nada a sua conclusão eu acho que você repetiu os resultados na conclusão tive isso tive aquilo e você já falou isso nos resultados então na sua conclusão conclusão pra mim de uma tese de uma monografia ou de uma tese como a sua é o fecho de ouro eu colocaria exatamente assim devido aos resultados encontrados sugerimos que o teste de Chihara seja protocolado como padrão no baseline dos pacientes assim assim ou seja uma ou duas frases que seriam exatamente aquela coisa o must o fecho de ouro a sua conclusão na sua aula foi exatamente a desculpa a repetição dos seus resultados eu só mudaria isso o resto aula muito legal super didática como eu já comentei você tem uma boa dicção então calma tranquila então foi muito boa parabéns obrigado bom no início logo na sua introdução página 18 você comenta sobre o primeiro parágrafo logo você inclui um trabalho do Lee que é um verdadeiro caos esse trabalho é um Lee muito grande mas ele encontra 65% de diminuição de acuidade 65% de alteração do campo visual 61% de estromatopsia e depois os outros autores que você relaciona são um pouquinho mais benevolentes comparado com ele ou seja 15, 20, 30 até quer dizer eu queria saber a crítica que te levou a colocar esse trabalho no meio e logo no primeiro parágrafo de tudo qual foi a sua crítica em incorporar porque a gente lê muito lógico antes de as referências você deve ter lido 3 meses mais do que você colocou de referências mas o que te fez incluir esse autor o Lee nessa introdução logo de cara vamos dizer assim então o Lee a dose diária de atambutol 13 dos pacientes eles receberam 18mg a quilo dia e o que a gente observa em vários estudos que eles colocam uma incidência menor mas a dose de 15mg doses baixas o outro coloca uma dose de 14mg então assim esse foi um lendo dos motivos de a gente ter feito a relação dose peso porque é fundamental a dose para o peso do paciente para ter as alterações oculares então acho que esse que é o ponto até a doutora Luciana Neuer comentou de talvez questionar esses comprimidos dose fixa sim eu vou falar até um pouquinho mais isso na frente mas eu acho que você então explorou pouco o Lee já que você tem ele com 65% o teu trabalho mostrou isso no quilo peso como a gente já vai comentar mais na frente eu acho que você explorou pouco na tua discussão que é onde serve para você dizer o autor tal teve tanto nosso estudo mostrou tanto então a discussão acho que você explorou pouco ele por isso que eu questionei porque que ele estava ali tá a professora Luciana Neuer já comentou algumas coisas de português eu também não vou comentar tem horas que você você não homogeneizou tem horas que tem a OCT tem outras vezes que é O OCT isso é fácil de corrigir isso não não tem nenhuma nada a perder no seu trabalho na página na página de métodos página 25 você lá embaixo na última linha coloca sinal acima de 6 o oftalmologista sabe que isso está relacionado à tomografia mas muitas outras pessoas vão ler seu trabalho clínicos vão ler pneumologistas vão ler epitemiologistas vão ler então é um trabalho inclusive a sua leitura parabéns é uma leitura fácil uma leitura gostosa de fazer não tem nada muito complicado vamos dizer assim então eu acho que você devia só explicitar alguma que isso é relacionado ao exame tá o sinal que é relacionado à tomografia uma tomografia dita de bom padrão vamos dizer assim como o professor Rubio já falou os tecnólogos aí são super hiper bem treinados então a gente não tem nenhuma dúvida desse sinal 6 ou mais mas quem vai ler talvez possa perguntar o que é sinal 6 só para ficar um pouquinho mais explícito na página 28 Brunella lá nos critérios de inclusão você coloca dentre os critérios de inclusão sem defeitos conhecidos no campo visual eu acho que eu retiraria isso porque você não tem um campo visual anterior à entrada do paciente provavelmente não estou aqui pensando pensando alto e só o simples fato de uma anamnese você perguntar o senhor tem algum defeito de campo ou o senhor enxerga mal aqui mal ali você sabe como é paciente então eu acho que você deveria tirar do critério de inclusão esses 100 defeitos de campo visual prévio você não tem um exame para comprovar o resto tudo você tem eles sabiam que nunca usaram cloroquina ou hidroxicloroquina que não tinham uma alcoma os outros todos não tinham discromatopsia congênia tudo isso você tinha como comprovar o campo visual não eu não sei se você concorda ou não é lógico depois com seus orientadores você vai achar o melhor melhor meio para isso na minha opinião pessoal na página 30 essa etnia que você coloca na tabela 1 foi autodeclarada ou você autodeclarada autodeclarada isso é importante colocar etnia autodeclarada isso é realmente é importante você colocar ali vamos dizer assim na página seguinte que é a página 31 você coloca aqui um dois três no quarto parágrafo você diz da onde vem os pacientes 14 de São Paulo 8 32% do Nordeste 8% dos demais estados do Sudeste como eu lhe falei isso é epidemiologia pura agora só me interessa saber se ele é do Nordeste se ele acabou de chegar em São Paulo ou se ele já está em São Paulo há 30 anos como migrante então ele é um paulista um são paulino vamos dizer assim paulistano melhor dizendo tá então quer dizer você lidou com alguns dados de epidemiologia muito importantes mas também eu acho que você não explorou você apenas listou essa epidemiologia então pra que me interessa saber que 56% de São Paulo interessaria muito mais a origem deles por exemplo aqui no Rio infelizmente a gente tem a favela da Rocinha que é a maior incidência de tuberculose da América Latina é o Rio de Janeiro é o Brasil é o país miserável então quer dizer nós cariocas entendemos um pouquinho disso como você também entende bastante então é importante pra nós quando nós examinamos um paciente da onde que ele mora é triste mas na favela da Rocinha num espaço às vezes de 15 20 metros quadrados dormem 6, 8 pessoas juntas então você as vielas são muito estreitas o sol não bate não entra o sol então é lei de REACH ou seja a tuberculose graça lá por quê? por causa das condições ambientais são pessoas desfavorecidas economicamente se alimentam mal e um contaminado vai contaminar os outros então essa tua epidemiologia que é muito importante no meu ver deveria ter sido explorada você mora numa comunidade você mora num apartamento legal você tem alimentação boa isso acho que você pode num outro braço até explorar melhor isso daí já que você listou isso são sugestões e depois você vai discutir isso com o professor o professor Otaviano o que eles acham dessas sugestões agora como dúvida Brunella na página 32 na tua tabela de Chihara o paciente 10 paciente 11 paciente 15 tinham um erro no pré-tratamento eu pessoalmente eu Haroldo CPF pessoa física não daria algum conselho pelo menos a unidade de saúde para não fazer tambotó e você vê que você esses pacientes o 10 começou com 1 1 erro no rara acabou com 3 o 11 começou com erro acabou com 2 o 15 começou com erro acabou com 3 então todos eles pioraram aí a minha pergunta que não vivenciei o teu estudo valeu a pena não colocar esses pacientes sobre o uso do etambutol então isso é interessante realmente que esses pacientes que já tinham alguma alteração mas uma placa apenas vieram a evoluir o etambutol o que é importante ele foi acrescentado em 2009 para os países com alta carga de tuberculose então talvez por que a gente está fazendo o uso de etambutol para toda a população talvez não seria melhor o esquema de 3 e colocar o etambutol só em alguns quadros mais graves então assim é uma série de questionamentos sobre esse etambutol se talvez o paciente já tem alguma alteração prévia oftalmológica exatamente o que o senhor está pontuando então esse aqui já tem uma alteração no enxihara talvez esse não usar o etambutol talvez ele já tenha alguma redução de acuidade visual talvez esse paciente não usar o etambutol então assim é um questionamento a nível de saúde pública porque é um protocolo normalizado pelo Ministério da Saúde então é um questionamento sim a gente tem que isso é uma das poucas coisas que o Ministério da Saúde faz bem é tratar a tuberculose e o Programa Nacional de Vacinação a gente tem um controle muito rígido e se tem mapeamento realmente do país inteiro da tuberculose e da vacinação mas eu acho que talvez não sei juntar outros estudos aumentar o N porque eu pessoalmente eu daria alguma informação a unidade de saúde pública que talvez esse paciente não fosse interessante ter o etambutol que todos os três pioraram e foram exatamente os três que no pré-tratamento mostraram já algum erro todos os outros foram zerados puderam ter alguma coisa até mais à frente ok mas aí é feito do etambutol ou não possivelmente sim mas esses já tinham e vieram a piorar então era mais essa minha dúvida vamos dizer assim a outra dúvida minha Brunella que eu queria tirar minha dúvida com você na página 34 a gente estuda esses livros textos todos e dizem que o efeito campimétrico mais comum é o central e o seco central ou seja o queixo papilumacular como você mostrou metade dos teus pacientes tiveram escotoma central mas a outra metade teve escotoma periférico que está descrito também a gente sabe mas foram praticamente quase 50% da tua amostra que é muito grande 17 de 19 você chegou a ir atrás disso conversar com os colegas mais experientes ou pegar algum tipo de informação porque a minha dúvida para tirar a minha dúvida porque que a outra metade teve escotoma periférico provavelmente induzido pela droga a relação que a gente conhece textualmente falando das publicações é de central ao seco central e pouco se fala das periferias vamos dizer você teve 50% exato correr atrás como se fala em bom português realmente o mais descrito é o central e o seco central e aí eu relatei alguns que falaram de defeitos temporais até um com defeito bitemporal mas isso foram estudos com hino muito menor colocam que defeitos periféricos também podem estar presentes pois é mas você a tua amostra é muito grande desses defeitos periféricos vamos dizer assim você não chegou a vamos dizer assim vasculhar o motivo disso ou ou só ficou com a pulga atrás da orelha como se fala é eu só eu olhei esses artigos de 2011 e de 2014 que eles tinham defeitos bitemporais e o de Xan de 2006 que colocava constricção de campo periférico relacionado a Tom Tom então foi isso que eu procurei na literatura outros que justificassem ter esses defeitos periféricos também é porque você teve bastante né bom essa questão do peso aí acho que todos os colegas já abordaram isso eu só vou dar uma sugestão um pouquinho mais no final porque isso é muito importante isso que você tocou viu quer dizer é como já foi comentado o protocolo tem que ser seguido o Ministério da Saúde tem um protocolo ele muda de acordo com os tempos a doença a evolução da doença e das medicações agora o paciente de 51 a 70 quilos vou dar um exemplo tomar 4 comprimidos é um pouco bizarro vamos dizer assim porque se ele tiver 52 quilos ele vai tomar 4 o outro que tem 69 quilos também vai tomar 4 e daí essa avaliação que você teve a cada 1 miligrama aqui do peso ter uma alteração proporcionalmente maior o que que eu sugiro e isso você provavelmente pode levar junto com o professor Rubens doutora Margareth que ele já comentou é uma das vamos dizer assim uma das proposições da Academia Nacional de Medicina é formular proposições para a saúde pública no país então eu acho que deveria esses pacientes uma coisa muito simples terem pesados eles vão sempre a cada mês ou dois meses na unidade de saúde e esses pacientes eles são consumidos eles tem um diagnóstico que provavelmente afeta o psique deles e eles tem drogas que tiram o apetite também apesar da doença melhorar e você poder até ganhar um pouquinho de peso na maioria das vezes eles perdem peso então se você pega um paciente com 51 quilos que está no borderline e daqui a um mês ele cai para 2, 3 quilos ele já está na outra face não mais 4 comprimidos mas 3 comprimidos então quer dizer uma das sugestões e muito fácil de ser feita nos postos de saúde é que esses pacientes ao retornar sejam pesados e a dose talvez reajustadas já que não se pode personalizar aquela dose sob medida que seria o ideal logicamente mas o comprimido é compacto já vem aquela coisa pronta como você sabe então talvez o peso mês a mês ou a cada 2 meses possa minimizar essa dose exagerada principalmente aí do decetambutol acho que mês a mês claro já que ele vai tomar não muito tempo isso é uma sugestão aí talvez o Rubim possa levar isso para a academia e ganhar ganhar mundo esse seu estudo muito legal eu já estou terminando a última coisa Brunella é o que a gente faz com um trabalho desse duas coisas aí a primeira eu acho que a professora Denise que é a coordenadora de pós-graduação de vocês ainda é a Denise? que é a coordenadora da pós-graduação? é a Denise é a Denise pois é aqui aqui professor Rubens aqui na na UFRJ é obrigatório que todos os pós-graduandos assistam a defesa lógico presencial ou online online é mais fácil então a gente está vendo 21 participantes sendo que 8 são da banca são 7 da banca mais a candidata sobram 14 dos 14 talvez tenha o esposo mais alguém da família então tem muito pouco aluno assistindo e isso é uma é uma didática que as pessoas estão perdendo então é uma sugestão lógico eu não quero interferir em regimento nenhum mas aqui nós fazemos obrigatoriamente que os alunos assistam as defesas de doutorado isso é uma coisa brilhante que você está apresentando lógico está publicado eles vão ter acesso mas o simples fato da defesa de como fazer a defesa de como retrucar uma admissão eu acho que não deixa de ser também um aprendizado e para terminar eu sempre tento ver qual é a contribuição clínica de um projeto de pesquisa como o seu existe a contribuição experimental como foi seu caso isso é uma contribuição clínica é muito grande Brunella talvez você não tenha parado para pensar não tenha caído a máscara ainda mas dentro do que foi escrito o mundo ideal qual é o mundo ideal que infelizmente não é o mundo do Brasil esse paciente tinha que ter ischihara campo visual e tomografia é inviável a gente sabe que é inviável no SUS isso não tem espaço não tem dinheiro não tem tempo mas pelo menos que você coloque isso num protocolo via como eu já comentei via academia nacional de medicina ajudando a formular as políticas de saúde pública do Brasil o ischihara feito no posto de saúde já ajuda muito o ischihara não tem dificuldade então o posto de saúde pode fazer o teste de Snelli que também não tem dificuldade professoras da rede de ensino público fazem então a técnica de enfermagem no posto de saúde que vai fornecer a droga pode ter a quantidade visual de Snelli e DTRS que é mais complicado mas o Snelli eles conseguem fazer e o ischihara deu zebra deu alguma complicação refere ao oftalmologista aí sim para fazer uma campimetria e a tomografia mas eu acho que como protocolo a ser incorporado no tratamento da tuberculose pulmonar e intrapulmonar no país o Snelli e o ischihara seriam contribuições clínicas desse seu projeto eu acho extremamente fáceis viáveis e muito importantes para a saúde pública do país eu acho que basicamente era isso junto com o peso aquela história de pesar também eu acho que eu também colocaria que vale a pena pesar esses pacientes ele pode emagrecer 3, 4 quilos de um mês para o outro e aí você diminui um comprimido por dia é muita coisa é muito menos etambutol em cima do nervo óptico mas essas são as minhas considerações mais uma vez eu queria agradecer ao convite do Rubinho super amigo meu mentor há quase 40 anos já eu tenho só que agradecer minha carreira eu devo muito à escola paulista ao professor Rubens ensinamentos e a mentoria toda que ele continua me dando e é um prazer ter colaborado aqui com o teu trabalho Brunel parabéns e você é uma mulher brava porque no início você me disse que começou em 19 deve ter parado um pouquinho com a pandemia como tudo parou no mundo depois você recomeçou e você tem uma criança linda de um ano e quatro meses então você examinou pacientes sabidamente bacilíferos grávida ou em fim de gravidez então provavelmente deve ter sido isso se eu fiz as contas certas então é muita bravura também então a gente diz que essa bravura só acontece com duas pessoas o pesquisador nato ou louco como você não é louca eu acho que você é uma pesquisadora nato então parabéns mais uma vez a você a família e todos que ajudaram vocês especialmente professor Ruf professor Otaviano muito obrigado obrigado Aroudo você tem toda a razão os tempos do antigamente para não dizer nos meus tempos acho que a gente forçava mais a gente pode dizer que tem tanto aluno de pós-graduação tem tanta tem tanta defesa que acaba sendo meio pesado mas não é a pena que tem 21 pessoas assistindo se você pedir agora de repente para todo mundo que está assistindo ligar a tela você vai ficar vai descobrir que tem muito muito menos gente realmente presente o pessoal deixa até deixa o nome ligado na telinha e volta 48 horas depois o Edu está aqui agora mas há pouco quando eu falei o comentário que eu fiz para ele e tal ele não respondeu não sei se ele ouviu ou não estava presente eu ouvi sim o comentário dividindo da cadeira professor que eu estava aqui o Edu o Edu está sempre presente o Edu é daqueles super cariocas que deixam os paulistas complexados aqui mas é assim o pessoal põe com frequência põe o nome na telinha e volta no dia seguinte e tal é complicado isso mas infelizmente a nossa pós-graduação às vezes virou uma fábrica de formar doutor sem ter nada além da tese e da pesquisa e era assim antes né você lembra né antigamente o indivíduo fazia doutorado pô vai estabelecer o curso de pós-graduação não vai apenas fazer a tese tem que fazer o curso de pós-graduação com disciplinas de pós-graduação bom curso de pós-graduação cada vez mais virou um programa de fazer tese o cara entra faz a tese publica vai embora não assiste muito curso não assiste muita disciplina não é crítica aos alunos eu acho que o mundo já mudou as pessoas não perceberam a gente continua fazendo coisas que não tem mais sentido de qualquer maneira seus comentários são muito procedentes e a nova geração é representada pelo Otaviano tem que resolver o que vão fazer do futuro aí bom Brunella vamos lá então agradeço a todos da banca muito obrigada por todos os itens que faz para o pós-graduação você tem que responder mais alguma coisa do Haroldo ou não? acho que do Haroldo não sei senhor professor Haroldo teve alguma coisa que eu faltei responder? eu fiz mais sugestões a você para você discutir com seus orientadores depois mas isso de colocar isso via Academia Nacional de Medicina você tem um super professor do seu lado que consegue então antes dos seus comentários finais Brunella eu vou passar a palavra ao orientador de fato desse trabalho que é o professor Otaviano Magalhães e agradecer a ele mais uma vez isso me sinto mal porque acho que ele que deveria ter sido orientador e eu mas essas coisas da universidade vamos lá Otaviano Rubinho Rubinho desculpe eu quebrar para Capes todos são considerados orientadores lógico que você sabe disso deve ser um rendimento interno da Unifesp mas na Capes vocês dois entram como orientadores bom então Otaviano de novo ele é representante da nova geração na Pagadação ele corrige o pessoal lá na escola Otaviano vamos lá bom obrigado aí vocês todos pelos comentários obrigado professor Rubens pelas palavras na verdade professor Rubens ele tem uma uma mente aí que orienta todos nós sempre impressionante a capacidade que ele tem de poder resumir e poder fazer as coisas andarem quando a Brunella me perguntou ela vai lembrar bem ela falou poxa quem é meu orientador quem você acha que vai ser meu orientador de pós-graduação ele falou você já tentou falar com o professor Rubens que as coisas com eles acontecem e como a gente sabia que esse tema é um tema realmente muito importante eu vejo e aí é até algo que eu queria já puxar para você Brunella que todo mundo já falou disso das suas qualidades que são tremendas existem alunos que a gente tem que puxar e tem outros que a gente tem que empurrar a Brunella é aquele que a gente tem que dar uma puxada de vez em quando Brunella vamos para esse lado aqui vai para o outro lado senão ela vai sozinha ela desembesta por um lado que às vezes nem sempre é o melhor mas de qualquer maneira ela fez um resultado muito interessante de algo muito útil muitas teses nossas às vezes como o professor Rubens mesmo falou são só para ter o título mas essa sua tese definitivamente não é é algo que eu acredito que tenha possa ter um impacto muito importante me chama me chama muita atenção numa época que qualquer efeito colateral às vezes mínimo de um medicamento pode ser uma contraindicação ao uso que a gente tem um medicamento usado em larga escara fornecida pela Organização Mundial de Saúde que tem evidências agora bem interessantes de poder ter uma neurotoxicidade não só no nervo óptico mas em diversos nervos do periférico que os pacientes podem ter e quem sabe até no sistema nervoso central acho que caberia pelo menos um alerta a Organização Mundial de Saúde de alguma forma desenvolver um protocolo mesmo que são protocolos caríssimos e claro a gente não tinha condição nenhuma de fazer na sua tese um protocolo desse até porque tem que ter uma equipe gigantesca por trás disso para poder efetivamente provar ou não essa real toxicidade que possa ter do etambutol e eventualmente claro pesquisar algo que seja melhor não é porque tuberculose é doença de pobre que os pacientes precisam ficar com sequelas por causa do medicamento infelizmente a gente tem que tirar isso da mentalidade talvez até de algumas pessoas que possam pensar isso então você como uma pessoa que talvez seja uma das pessoas que mais entenda disso no mundo o que você sugere que seja feito agora para efetivamente a sua tese tomar uma proporção que eu acredito que ela mereça de poder ajudar as pessoas no mundo inteiro a não ter os efeitos deletérios possivelmente dessa droga muito interessante professor então talvez eu não sei se seria academia médica brasileira a gente sugerir esse rastreio a nível de unidade básica de saúde com teste de Tihara talvez com a cuidade visual que é algo que possa fazer pelo infectologista pelo pneumologista e aí talvez fazer um protocolo com o Ministério da Saúde certo para ter uma amplitude maior para ter um N maior desses pacientes então eu acho que realmente a gente teria que ir para uma escala maior para ter uma escala maior de pacientes e de examinadores também para a gente determinar qual que seria o screening a nível de Brasil porque a gente não tem screening a nível de Brasil apenas questionar para o paciente não é algo não é algo que eu vejo que seja a linha a se seguir então essa sugestão do professor Haroldo para a Academia Médica Brasileira ou talvez a nível de Ministério eu não sei qual que seria o próximo passo seriam estudos maiores sim para a gente mostrar a necessidade desse screening durante o tratamento deveria haver de alguma forma o sistema RIP sem o etambutol e o com etambutol talvez porque isso infelizmente a gente não tem como ter hoje até porque o medicamento ele é fornecido pela Organização Mundial de Saúde a gente não tem como fazer essa divisão mas de qualquer maneira eu acho que acredito que seja algo muito importante para você pensar em fazer e claro contribuir e sim realmente com um impacto científico extremamente relevante para os pacientes no mundo o RIP sem o etambutol é o pregonizado no mundo todo são apenas alguns países com alta carga de tuberculose que tem o etambutol incluído então por exemplo se você tiver tuberculose o diagnóstico se for de tuberculose nos Estados Unidos eles vão te dar RIP mesmo que você venha do Brasil o tratamento de tuberculose lá é RIP sem o etambutol então dependendo do local que você esteja o tratamento vai ser diferenciado considerando o contingente de tuberculose da população então isso aí fica mais fácil de talvez fazer um estudo no mundo e também pensando nas neuropatias periféricas outras então é muito difícil medir neuropatia claro que a gente tem controles e testes muito melhores para fazer controles de neuropatia ótica mas talvez também pesquisar possíveis neuropatias periféricas em outros nervos claro diferente do nervo ótico além disso acho que eu tenho só a elogiar Brunella mais uma vez é uma pessoa que realmente tem aí uma força interna gigantesca uma vontade de fazer as coisas grande e ela efetivamente é uma dessas pessoas que faz acontecer então parabenizar uma dificuldade muito grande fazer um estudo como esse eu sei muito bem de todos os passos a dificuldade que você teve de conseguir resolver as burocracias internas de poder fazer o ACT nos pacientes precocemente o tanto que você lutou para convencer todos e realmente aconteceu parabéns foi um grande esforço seu você merece cada um dos elogios feitos hoje aqui por toda a banca parabéns viu obrigado professor eu pessoalmente tenho que agradecer agora eu passo a palavra então a Brunella para as considerações finais bom agradeço primeiro a todos professor agradeço professor Rubens pela oportunidade do doutorado professor Otaviano todos os ensinamentos durante esses anos não só no doutorado mas na retina foi meu mentor na retina cirúrgica meu mentor na retina agradeço aos professores aqui presentes vários desses fizeram parte da caminhada a gente sabe que a formação de profissional é uma caminhada é uma longa então doutor Fábio da UFIS doutor Heloísa Nascimento nas UVITs no Fellow agradeço muito a presença do professor Aroldo venho ajudar a doutora Luciana Noia com o seu ponto de vista da neuroftalma vários pontos muito bem pontuados agradeço também doutor Eduardo Novaes doutora Marina Rosenblatt pela presença eu acho que hoje só tem motivos a agradecer a todos os professores que trouxeram até aqui essa caminhada e agora esse desfecho com essa tese essa defesa muito obrigada eu queria então antes de encerrar falar algumas palavras também Brunella como já foi falado aqui é uma pessoa excepcional e ela demonstrou essa excepcionalidade nas diferentes fases da pagadação que eu acompanhei à distância pela capacidade de realização e produção ela não dá trabalho ela tem uma conversa inicial a ideia é colocada e o resultado aparece que é muito bom é muito bom para ela e para as instituições que ela faz parte como foi falado não é fácil ser pesquisador mas quando a pessoa tem uma dúvida e vai atrás de solução da dúvida a pesquisa acaba acontecendo e eu espero que Brunella tenha outras em relação aos comentários finais também Brunella sim tua tese merece ser transformada em meia página com algumas instruções básicas acho que o acompanhamento disso é obrigação nossa agora e tua uma sugestão inicial é você marcar com a Margarete ouvir a posição dela e talvez de outros especialistas em tuberculose e avançar nessa direção de produzir uma pequeníssima parcela de informação que possa ser divulgada de maneira didática para não oftalmologistas não neurologistas os médicos e todos aqueles que estão em volta dessa questão da tuberculose então eu acho que está de parabéns Brunella está de parabéns a Universidade Federal do Espírito Santo está de parabéns o professor Fábio Saraiva o Otaviano Magalhães que foi realmente o orientador conforme o Aroldo falou e eu também além da além da banca inteira por ter feito mais essa contribuição para a pós-graduação no Brasil Brunella parabéns parabéns a vocês todos muito obrigado agora a gente vai passar para a sala do lado Joelma eu já vou colocar doutor Rubens explica o que você vai fazer por favor vou abrir uma sala simultânea o senhor e o restante da banca aceitam o convite para entrar na sala a gente vai receber esse convite por e-mail ou whatsapp aí mesmo pela tela do do zoom e aí a gente vota e volta ou isso vota e volta tá bom então eu guardo instruções pode até fazer uma brincadeira todo mundo que puder ativa o vídeo também para uma fotografia por favor agora tá bom tá bom Obrigado. 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 Obrigada, você está aprovada por unanimidade e tem o título de doutor, então, pela Universidade Federal de São Paulo e seu programa de hipogradação em oftalmologia e ciências visuais, tá bom? Parabéns, de verdade. Você fica devendo um café para cada um de nós, presencial, quando nos encontrar, tá bom? Obrigada, professor. Só tenho motivo de agradecer agora. Devo um grande abraço a todos. O filho está vendo ou não? O filho está vendo na casa da avó, porque senão ele estaria falando aqui. Parabéns, vovó tem que ficar muito feliz, e toda a família, porque você é excepcional. Parabéns. Então, pessoal, boa tarde a todos. Muito obrigado, bom dia ainda, foi excelente. Obrigado, tchau. Obrigada. Obrigado. Agradeço a todos. Tchau, pessoal. Obrigado, obrigada. Tchau, parabéns, Brunella. Tchau. Obrigada. Parabéns, Brunella, os orientadores. Obrigada, professor Fábio.